Música Fala aí, sou meus viventes, Facilio Max aqui, começando mais um vídeo. Galera, hoje eu estou aqui com o 171, um jogo que eu fiz uma doação aí há muito tempo atrás. E finalmente eles lançaram a pré-alpha, galera, pra galera tá jogando, mano. Eu recebi a minha ontem e o jogo só baixou hoje de manhãzinha, mano. Eu estou jogando aqui e tá muito top, velho. E hoje a gente vai tornar um carro, mano. Vamos pegar esse carro aqui e a gente vai tornar ele ali na lojinha do francês. Então vamos aqui na lojinha do francês que a gente vai tornar ele, mano. Espera aí, esse carro não só se eu quero sair da frente aí. Opa, bate esse cara aqui, mano. Foi isso. Eu quero sair da frente, galera. Muito louco. Mano. E aí, mano. O que você manda hoje? Pô, logo meteu um body kit, né, mano? Brabo. Deixa eu ver isso aqui mesmo. Metei esse body kit. É isso aqui, esse body kit aqui. Metei as rodinhas clássicas, mano, ó. Deixa eu botar essa, galera. Aqui ficou bem da hora. Suspensão. Caralho. Embaixo. Sabia que você tinha medo de altura. Caralho, moleque. Isso é muito da hora, velho. Pintura. Vou meter logo um branco. Um cinza, assim, galera. Vamos botar um branco, né, mano? Um branco fica bem mais. Nossa. Isso o filme. Deixa logo o pretão. E... Vamos sair da loja logo. Confirmar a nossa compra, né, mano? E... Sair da lojinha do fre... Do... Do... Você é louco? Ficou mal, velho. A casa agradece. Valeu, alemão. Tamo junto, meu parceiro. É isso aí, galera. Mano, olha como ficou o nosso carro, galera. Meu Deus do céu, velho. Eu nem acredito. Vamos dar uma olhadinha aqui, dar uma voltinha aqui na rua, na estrada de terra, né, mano? A polícia vai ali na frente, não vou mexer com a polícia. Vou entrar aqui, ó. Nossa, mano, quando eu entro na terra, olha o bolo que faz, mano. Agora, o jogo ainda tá com a instabilidadezinha, mano. Tipo assim, aqui e o colar, ele... Do nada, ele engasga, tá ligado? Ele trava o jogo e tudo mais. Aí, às vezes, é pra se desfechar e abrir de novo. Mas isso é, mano, é uma pré-alpha, galera. Isso aqui não é um jogo confirmado. Isso aqui é só uma pré-alpha pra galera se divertir. E saiu bem na hora exata, né, mano? Na quarentenazão. Então, vamos... Ó o Superman passando ali. Galera, vamos botar aqui uma música eletrônica pra vocês verem a coisa da hora desse jogo aqui, mano. Vamos ter uma eletrônica aqui, ó. Tá ligado? Agora vocês vão ver o da hora, galera. Eu vou sair dentro do carro, mano. E aí, meu parceiro? Curtiu, mano? Isso aqui é um som, galera. Ó. Fica bem aqui, assim, ó. Tirar um print. Que isso aqui vai ser a capa do vídeo, né, molecote? Ó, lá vem o maluco que queria roubar meu carro. Sai fora. Então, galera. Vamos dar uma voltinha na cidade aí, mano. Ver como é que tá. Vai estar o Superman lá em cima, lá, ó. Vamos descer aqui por baixo. Deixa eu tirar a música aqui, mano. Pode ter como deixar mais alto, mano. Pera aí, vou parar aqui no acostamento aqui. Vou botar uma música, vou botar um volume alto e vamos ver como é que vai ficar, galera. Pera aí. Agora vamos ver. Eu saí dentro do carro, rapaz, velho. Nossa, mano. Ficou muito irado, velho. E eu ato as músicas também, galera. Ó. Olha isso aqui, galera. Que gostoso, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Tirar a música. Ó. Da hora, né, mano? Você tá louco, velho. Vamos descer aqui nessa ruazinha aqui e dar uma olhada. Conhecer a cidade um pouco, mano. Vamos jogar muito da hora, velho. Pera aí, vou tentar fazer a volta aqui, mano. Você viu, galera, o carro deslizando, mano, aqui, ó. Tô com medo de bater o carro, mano. É, quase que eu bato aqui um no carro aqui. Tem um bicho que tá muito rápido, velho. Subir essa ruazinha aqui. Já, já dá pra não tacar o terror aqui, galera. Vou pegar pelo menos cinco estrelas aqui, já era. Vê se a gente encontra também uma lojinha de roupa, né, mano? Pra gente encontrar uma roupa mais da hora. E a lojinha de roupa bem aqui. Vê se a gente encontra uma lojinha de roupa, né, mano? Vê se a gente encontra uma lojinha de roupa, né, mano? Vê se a gente encontra uma lojinha de roupa, né? Vê se a gente encontra uma lojinha de roupa, né? Eu vou pegar outro camisa. Nossa, isso aqui ficou muito chave Olha os ovos Pretinho, pretinho Tá um boné chave aqui Ah, Crocs Acho que eu vou botar de Crocs, galera Achei ele da hora Mano Você acha que não ficou da hora não, galera? Fala sério Malandrão Olha os policial ali Vamos pegar nosso carro, né, galera Vamos dar uma volta na cidade aí Quer dizer, o vídeo tá ficando grande, mano Se você atender o telefone, galera Você se transforma em um personagem, mano Eu não quero transformar em personagem, não Tá bom, eu acabei de fazer a skin dele Não quero mexer com o personagem, não Né, mano? Aqui, eu tenho um fim da rua aqui, ó Aí vai ser mais parte do mapa, né, galera? Eles vão lançar atualizações e tudo mais E vai pro ali, mano Aí vai ficar bem da hora Eu vou receber todas as atualizações, lógico Que eu fui um dos doadores Inclusive vai ter meu nome na cidade, galera Vocês sabem o que é isso, mano? Vai ter meu nome na cidade Eu tenho que encontrar E eu vou fazer uma série procurando meu nome na cidade É porque tem muito palavrão, galera Esse bicho aqui, esse jogo O GTA é assim, né, mano? Mas Dá pra gente fazer Dá pra gente gravar de boa, mano Ó A terra, você viu, galera? Ó Nossa, mano Tá muito brabo esse jogo, véi Tá muito gostoso esse jogo, galera Meu Deus do céu Nossa, se eu pudesse eu passar o dia Eu tô jogando o jogo, mano E é porque só tem algumas coisinhas, né, mano? Uma cidadezinha Uma casinha e tudo mais Mas, mano Até você encontrar tudo do jogo Eu fiquei sabendo que tem uma Ferrari por aqui Eu não sei onde é, mano Tem uma Ferrari por aqui perdida, galera Ó o Fusquinha ali O Fusqueta Será que dá bom a gente pegar esse Fusquinha, hein? Aí, sai fora e fica na moral, mano Sai fora e fica na moral, tia Nossa, mano Que da hora, véi GTA do Brasil, mano Não sei se vocês têm noção, galera Isso é muito da hora Vamos caçar a confusão? Bora, galera Caçar a confusão? Vamos morrer Vamos tentar morrer pra polícia, vamos Eu fiquei sabendo que é só apertar no carro aqui, ó Ó, começou, galera Os palavrãozinhos Da hora, véi Vai vir mais polícia, lógico Ó, tá vindo os PM ali Tá vindo os carros de polícia aqui, galera Quando a bolinha é grande, galera É porque é o carro da polícia, entendeu? Se a bolinha for pequena Você escutou, galera? O cara tá dizendo Mano, vai cair o FPS aqui pra caramba, galera Nossa, passou Passou por cima, mano Bota o rifle, bota o rifle Vem, polícia Vem, polícia Vem, PM Ó, a bolinha pequenininha é o PM, mano Vem, PM Aqui é britos Tô fazendo britos, mano Eu vou tentar explodir os carros, galera Não sei se explode, não, mano Beleza Beleza Que um maluco Tentar ficar aqui Que pelo menos aqui Não me atropela Ó, como só pega fogo, galera Mano, será que eu não vou conseguir Explodir a tempo, véi? Acho que não vai dar tempo, não, galera Nossa O FPS caiu pra 9, galera Vocês viram isso, mano? Mas olha ali como é que ficou Ficou muito bravo Tem policia, mano? Tem policia ali, galera Tá matando ele atropelado Ah, galera, morri Bom, galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá aí 171 Muito brabo Muito irado Eu gostei demais É isso aí, né, meu querido? Um grande abraço Que dão no Max Valeu E fui ganska tchau 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 Tchau